E aí, para as eleições 2022 o Brasil tem número recorde de eleitores. Pode ter certeza que é o maior eleitorado da nossa história. E você sabe por que o seu voto pode fazer a diferença? Eu sou o Leone Gabriel e essa é mais uma parceria com a Politise. O voto é um direito social conquistado a duras penas no Brasil. Ele é a expressão máxima da democracia. Pode não parecer, mas é o seu voto que define como serão os próximos 4 anos. Em 2018, por exemplo, 21% dos brasileiros aptos a votar não compareceram às urnas. Para você ter uma ideia, 31 milhões de eleitores não exerceram poder de escolha, de acordo com o TSE. Esse número foi bem maior do que a diferença de votos entre os candidatos no segundo turno. É por meio do voto que você escolhe quem é capaz de representar os seus interesses e lutar por aquilo que você acredita. E isso ninguém melhor que você para saber, né? Quando você não participa dessa decisão, pode estar deixando outras pessoas decidirem por você. Lembre-se sempre, quem muda o Brasil não são apenas os políticos, mas acima de tudo é você. Com o seu voto, no dia 2 de outubro compareça à urna e faça a sua escolha. Tchau, tchau!